Mais uma grande promoção no Itaim. Baker. É isso aí pessoal, valendo mais uma grande promoção na Baker, que olha, confecciona a famosa jaqueta peluda que tem pelo até no pelo. É isso aí. Vamos lá, Carlão. Quanto vai custar o infantil? Infantil 3.500. 3.500. 3.500 pode parcelar em duas vezes? Duas vezes sem juros sem nada. Sem acréscimo, sem juros, sem BTN, sem nada. O cara é doidão, dá uma olhada. Totalmente forrada, meu amigo. Totalmente. Tem pelo até no pelo. Ligou? Aí, adulto, quanto? 4.300. 4.300 também pode fazer em duas vezes, sem juros, sem acréscimo. E tem bastante. E a cor que quiser. Que cor que tem? Quantas cores tem lá? Muita, meu amigo. Tem muita? Vamos lá. Camiseta gola careca, Carlão. 299. 299. Vai dando uma olhada no que o cara tem de corpo que não dá. O cara é doidão, varrido, que você já conhece, o Carlão da Baker, que é febril, o cara tem febre, por isso que ele vende por esse preço. Quanto que é mesmo? 299. 299. Camiseta polo P e M. 99. O cara tá dando camiseta polo, meu amigo. Tá dando camiseta polo, por 99 cruzeiro, só cara. Não perde essa. 99 cruzeirinho. 99. Bermuda, quanto? 350. Vamos achar isso aqui? 250? Semana, 250? 250. Você mandou 250? 250. E calça, quanto? Calça 599. 599. Tá barato também. Calça com bolso chapado. Quanto que é? 599. 599. Tá no preço legal. Vamos lá. Camisa, qualquer camisa, quanto? 385. 385. Vai vendo. Mangacurte, manhã comprida, listada, lisa. 485. 485, manhã comprida. Legal. Vai vendo aí. Vai vendo o que o cara tem de cor, porque o cara é doido, varrido. Na Baker, que fica na rua Clodomiro, Amazonas, 972. No Itaí, o telefone é 820-7125. Tá aberta domingo. A promoção vale até quarta-feira. Vem correndo, que o cara é louco. Vem correndo, que o cara é louco.